Perinha São João, Praça 8 Perinha top aqui, hein? Vamos ver o que a gente acha aqui Vamos ver se a gente acha uma relíquia aqui de game Bora Já tem uns brinquedinhos aqui, já vou dar uma olhada também Uns coisinhas legais aqui já O pessoal tá montando Olha, já tem uma banquinha de game aqui, pessoal Esse aqui tá como, pai? Tá show Daí tá ligando tudo bonitinho Só o leitor, mano Só dando imagem, né? E esse outro aqui? Esse aí tá ligando também tudo bonitinho Mas aqui o A entrada de trás do AV Tá ruimzinha, às vezes ele dá contato na imagem E o leitor não sei como tá Tá pedindo quanto em cada um aqui? Então, nesse daí eu tô pedindo 150 Sem imagem eu tô pedindo 100 Beleza E esses Play 1 aqui, como que tá? Play 1? Os 3izinhos Rodando 100%, eu garanto O Play 2, Play 1, FED Ele tá... Com o leitor ruizinho também, cansadinho Beleza E esses ninho aqui você tá pedindo quanto? Esses ninho aí eu tô pedindo 220, cara 220, tá bonito Esse daí é originalzão Todo branquinho O memória de originalzinho dele Tá zero, bem completinho, né? Com a fonte, tem fonte também ele ou não? Cara, eu só vendo com o videogame completo Tem fonte ele, pai? Isso Tem a fontezinha, pai, aqui, ó Ah, beleza Eu tô pedindo 130 A fontezinha dele tá aqui Clonezinho de Nintendo, né? Aqui, ó Bonitinho Retro Ó Aquele que você consegue colocar cartucho, né? Acho que esse aí é o Retro, né? É, é o clonezinho de Nintendo, né? Clonezinho, esse daí Não, não, não é o Retro não Esse daqui é mais antigo Esse daqui é o clone mesmo do Nintendo É o clone mesmo Da hora esse aparelho aqui, mano Tá pedindo quanto nele, pai? Achou? Eu tô pedindo 130 nele também 130? Isso Dá pra fazer um descontinho, né? Dá não É, aqui Na verdade já tá no mínimo Porque eu tava pedindo 150, né? Foi bom, né? Aí eu tô fazendo 130 Mas até o 120 aí pra queimar dá pra fazer Memorou Vamos negociar ele aí, hein? Vamos negociar ele aí já, já Play 4 também, pai? Tá pedindo quantos? Play 4 aí? Esse Play 4 aí, cara Ele tá queimado Queimado assim Ele parou Não liga Não tá ligado Essa fitia também não serve Não dá na visão Controle original Tudo bonitinho Mas só que Tá queimado Tô pedindo 650 Cachorros Algo de Play Depende do título Tá patinho 35 Japonesa Uma originalzinha Essas fitia Acho que não servem Não dá na visão, não, hein, pai Só no Famicom Só Famicom Aquele Famicomzinho Que é vermelho e branco, né? Tem bastante coisa aqui Só o banquinho, mano Tá da hora Valeu, cachorro doido Essas coisas A partir de 70 Ponte de Super Nintendo Não tem, cara Tá ruim de achar Pra caramba E essas de Nintendo Tá fora Tá Tem do Wii aqui Tem bastante jogos Japonesa e americana É japonês Eu vou botar aqui Pra gente negociar Esse Nintendinho Gostei desse Nintendinho, mano Achei da hora Gostei Vou dar uma encostadinha ali Daqui a pouco eu encosto Se não vender, né? Tamo juntão Os caras pegam rapidinho Quando vê novidade Só encostar na boca Beleza? Esse jogo de Play 1 aqui é... Jogos de Play 1 são originais, tá? Media preta Dá uma olhadinha Esses daqui é paralelo Japonesa, esse? Esse é paralelo Esse é paralelo Paralelo Originais são esses Tá pedindo quanto aqui? É por... A partir de 35 Qual que é de 35 aqui? Pra galera saber aqui Ó, esse aqui dá pra fazer 35 Esse dá pra fazer 35 Esse tá bonito, hein? Esse dá pra fazer 35 Esse aqui? É Tá bonito, então A mídia preta desse aqui? Mídia preta Todos aqui é mídia preta, tá? Os mídia... Os paralelos são esses Fileiro de original E fileiro de paralelo Beleza, Castigão, é nóis É nóis, tamo juntão, velho Valeu Banquinha do Rodrigo aqui, nosso parceiro Vou mostrar aqui pra dar uma olhada na banquinha aqui Joguinho de X-Fox não Aqui, lixinho aqui Hello Futebolzinho Banquinha do Rodrigo Tem bastante coisinha aqui, ó Jogos de X-Box One Call of Duty Jogos de Wii De Wii, de U Bastante coisa na banquinha do Rodrigão Fite aqui de 64, rapaziada Tem bastante aqui no Rodrigo A partir de 35 reais aqui, ó Fite de 64 Chego aqui em costal Beleza, tem bastante fitinha aqui Todas originais no Rodrigão aqui Rodrigo é Bastante coisa aqui, ó Na banquinha dele Jogos de um camicom também aqui Tem bastante Tem bastante coisinha aqui Tem brinquedinho também Pra quem tiver aqui uma coleçãozinha do Mario aí Bacana, brinquedinho do Mario Tem bastante aqui pra completar a coleçãozinha O que a gente vai fazendo aqui Aqui é a banquinha, irmão Tem bastante coisinha aqui dos caras Obrigado, irmão Tem um azulzinho também Tá quanto esse daqui, Fernando? Esse aí tá 2x15 o cartezinho 2x15? Dá? Fazer 12? Fazer 12? Muito fácil Dá pra fazer 14 14 não é o desconto? A gente tá matando, hein, pai 14 dá, viu? As barriguezinhas 12,50 Bastante de jogo de Playstation 3 aqui, rapaziada Quanto que tá esse 64 aí? Esse ou é o do Rodrigo? Esse 64 aí O Rodrigo Tá pedindo tudo original, ó Fonte original, cabo O que é esse controle aí? A fonte? Só o controle aqui Pega o controle pra nós aí Ó, pega aí Deixa eu ver aqui como tá 50% Tá apanhar? É 30, amigão Beleza? Um pregúmpo, tá treinando Com o controlezinho Dei pra margem Tivem de pegar ele Com o estádio Tivem de Bastante de coisa Dá uma testada aí, beleza? Beleza, rapaziada É o que tá treinando aqui Na boquinha dos caras Funcionando tudo Só por... Mídia física Tá muito... Tá aumentando muito Vai acabar a mídia física Tá deira, no de volta Ah, tem bastante Esse daqui é... Mas você vende o lote também ou não? Fizer um lotinho assim É esse preço, cara Não tem como Eu vim com as coisas hoje Com o preço da hora Que o pessoal levava Não, beleza Foi quase tudo Só tem o esquadrinho aqui, ó Que ficou Parece que o esquadrinho Que tava aí O cara levou A chuva tá atrapalhando também Tá quantos bonequinhos aqui, tia? 5, de 3, de 2 Esses aqui assim Cinco Cubinho Bastante brinquedinho aqui, ó Muito brinquedinho A partir de 3 reais Os brinquedinhos aqui Tem um monte Valeu, patrão Mais brinquedinho aqui, rapaziada Cheio de brinquedinho aqui Tá tendo brinquedinho A partir de 3 reais, hein? Olha lá Aqui já apareceu vivo Agora vamos ver as linhas Olha o Black Friday Black Friday Tudo bom? 5, de 3 Quanto esses brinquedinhos assim na cena? Isso aí é assim Olha, né? Sim Que brinquedinho Tem algum do Mario aí? De coleção? Só esses aí, grandão Só os grandão? Ah, aqueles Os grandão E eu acho aqui, ó Azulzinho Tá quanto esses aqui? Quase 15, patrão 15 reais? Bem bonito esses aqui Os bonequinhos E esse daqui? Tá vizinho no canto? Sim Sim, também Transforma, Snoopy Valeu, obrigado Não, não, não E aí, Robson, beleza? Tá pedindo quanto aqui? Ué, mas você faz dozentão. Dozentão, o Bomberman 3. Estou, hein? E as fitinhas aqui? 50 reais cada? Tá bonitinha essas aqui. E aqueles ganhos que eu vim lá, vendeu? Conseguiu vender? Tá aí? Difícil ver na feira, vim, não tô vendo? E esse é que tá inteirão, né, irmão? Leitor, é treta pra arrumar o leitor dele? Leitor que é difícil. É difícil? Eu vim na semeira, eu vim na semeira, eu vim na semeira. Tá pedindo quanto nele? 150 na cabeça. Cento segundos na cabeça? Tá bonitinha, a caça dele tá inteirão, irmão. Tá bom. Tá bom. E a banquinha recheada aí? Paralhão na caixa, põe. Tá pedindo quanto, né, isso aí na caixa? 150, é, 250, perdão. 250? É. As fitinhas aqui, regaçando de mim as fitinhas também. Tá matando o áudio aqui, os sonzinhos. ых fitinhas. Basta de ferramenta aí, ó. Cheio de ferramenta, rapaziada. Passarate que gosta das ferramentas. É porque a artilha desceu. Como que trabalha? Não, mas como que eu tenho que gravar? Vamos ver aqui, eu tenho que gravar. Vamos ver aqui, eu tenho que gravar. Controlezinho no estado. Dez pontos de controlezinho. Dez, três, três. Dez reais. Dez reais só ficar no estado. Tá bom. Acerti, cinco, seis. Lê dois fat. Ô, Fábio, tá quanto esse daqui? Parece que tá arriscado. Tá quanto esse fat aqui? Tá cem reais, mano. Cem conto? Isso. Tá coletor bom ou tá no estado? Tá coletor meia vida, liga e tem mais. Ah, beleza. Esse aqui tem outro jogo dentro. Agora tem jogozinho aqui. Play quatro. É. Não vai de nada aí. Banqueando o Fábio aqui, rapaz. Tá belezinha aqui. Furou meu Zayla aí, mano. Eu deixei aí, mas vou levar ele. Topzinho, mano. Cadê os games? Vendeu tudo? Aí sim, mano. Aí é a vida, pê. Rapaziada, já cheguei aqui em casa. Compartilhar os itens que eu peguei com vocês. Peguei esse Play 2 aqui. Aparentemente ele tá ligando. Dando imagem, porém, tá com o cabo flat. Aqui, ó. Tá com o cabo flat um pouco alto. Provavelmente não tá ali no CD. Vou dar uma testada depois. Aí peguei essa fitinha aqui, ó. Do Batman. Junto com esse Super Nintendo aqui, ó. Série Gold. Igual todo mundo fala aí. É... Modelo 001. Bem resistente. Ele tá ligando. Porém, eu não consegui fazer ele da imagem ainda. Então depois eu vou tá limpando ele aí. E testar com mais cuidado. Aí peguei também numa outra barraquinha. Peguei dois controles de Super Nintendo. Pra ficar aqui. Tá? Peguei dois controles aqui. Eu tava precisando. Um pra esse daqui mesmo. E um outro pra... Um outro que tá aqui. Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem estiver passando pela primeira vez aí. Não esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like. Pra fortalecer. E fique com Deus. E até uma próxima.